Olá, o inverno chegou, será que vai reduzir as temperaturas? As temperaturas vão ficar mais baixas lá na região nordeste? A gente vai olhar e vai perceber que o volume de chuva vai reduzir aqui na região nordeste, é comum que tenha mais chuva nessa época do ano, mas olha só, principalmente na costa leste a gente vai ter volumes de até 30 milímetros. No sertão nordestino o tempo fica mais firme, então a chuva começa a reduzir também nesse inverno ali na região nordeste. Como é que ficam as temperaturas mínimas, olha aí, mínimas de 21 graus, então a gente ainda não vai ter frio por lá, cai um pouco a temperatura em relação ao verão, mas ainda fazendo bastante calor, mínimas de 21, 18, 19 graus aqui nessa região aqui da Bahia. Aí a gente vai avançar e dar uma olhadinha que a gente vai ter temperaturas aí em torno de 27 até 31 graus e algumas regiões fazendo até um pouco mais do que 31 graus ainda, temperaturas de verão nesse nordeste brasileiro. A gente volta daqui a pouco com mais informações, fique ligado aqui no Canal Rural.